Tu diria, nesse treino de 25 minutos ali que tu disse, tu indica atividade aeróbica ou tu indica treino contra resistência, musculação musculação, só que musculação não necessariamente tem que ser em uma academia com máquinas, pode ser com o peso do seu corpo dependendo do peso até às vezes é bastante mano, eu destruo eu destruo uma pessoa só com o peso do corpo dela sai moída de pedir ajuda a Deus destruo, tem como fazer isso em 25 minutos agora, vai ter um momento que eu vou precisar colocar uma sobrecarga pra variar o tipo de estímulo mas a pessoa pra emagrecer, ela precisa fazer atividade aeróbica ou ela pode... não, não precisa não precisa, o exercício aeróbico, ele entra como potencializador remediador de que? do mal feito alimentar, se essa pessoa seguir 100% da dieta limpa que não vai fazer, só a musculação vai resolver, não tem problema, porque o que emagrece é gerar déficit energético, certo? déficit calórico, só que tem duas formas de eu gerar déficit calórico, ou eu como menos do que eu preciso, ou gasto mais é mais fácil eu emagrecer gastando mais porque comendo menos eu durmo pior, eu fico mais irritado, eu tenho picos de ansiedade picos de estresse, meu libido cai minha disposição pra treinar diminui tem dia que eu... tô cansado, não aguento mais, não aguento velho, agora se eu como mais e gasto mais eu durmo melhor, eu tenho mais disposição eu fico mais disposto, minha libido aumenta eu fico menos estressado, né? então fica muito mais fácil, então o que é que eu faço? meu protocolo é na dieta, você vai comer mais mas você vai se fuder no treino tá disposto? tô disposto porque é muito mais fácil se manter isso a médio e longo prazo e aí Obrigado.